Gente, agora 11 horas e 11 minutos, eu trago para vocês aqui no Conexão Globo News informação nova, importante e que vai mudar ou certamente impactar e muito a disputa pela Prefeitura de São Paulo. Depois de uma conversa ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ela, Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo, ex-senadora, acertou, será vice de Guilherme Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A atenção, a gente traz para vocês aqui informação confirmada pelos principais aliados de Guilherme Boulos, eu já escrevi para a ex-prefeita secretária da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, aguardando que ela queira trazer informações para vocês, para trazer ao lado dela, a informação ainda está no bastidor, eu trago para vocês, cravando aqui porque chequei com pessoas diretamente envolvidas e já trago também aqui um pouco da repercussão. Se você quer entender o que a chapa ganha, olha a avaliação interna já da pré-campanha do Boulos. Poucos prefeitos de São Paulo têm uma marca e a Marta Suplicy tem. A Marta é reconhecida pela população por duas marcas muito fortes, o Bilhete Único e o Céu e é isso que eles querem trazer para Guilherme Boulos, que vai disputar a Prefeitura de São Paulo contra Ricardo Nunes, que ganhou o apoio do Bolsonaro. E aí a Marta, que está com o Ricardo Nunes ontem, perdão, hoje, foi chamada ontem pelo Lula e o Lula entrou pessoalmente para convencê-la.